Com a imagem, o pensar a imagem em contextos híbridos, sejam objetuais ou mais indefinidos, ou seja, é esse, se calhar, um dos paradigmas mais presentes, é pensar a imagem imiscuída numa série de formatos e objetos, acho que isso aproxima-se do que eu faço, sinto que quero ter a liberdade para isso não me condicionar também. Não quero trabalhar sobre uma coisa, mas que isso surja naturalmente. A verdade é que é uma questão recorrente o trabalhar as imagens em diferentes circunstâncias, digamos assim. Fui para as Belas Artes de Lisboa a estudar pintura, conheci uma série de pessoas, aliás é um local onde se forma uma comunidade de pessoas, e que depois vêm a ser os teus pares. E o meu trabalho foi partindo desse núcleo, tanto estudantes de pintura, como estudantes de fundar de artes plásticas ou de outros cursos. Não me interessava a pintura propriamente dita de cavalete e pincel, e portanto agarrei-me a outras coisas que se calhar me eram mais familiares. E no caso, tanto trabalho mais gráfico no computador, ou com câmaras fotográficas, ou se fosse o que fosse, que não passasse pela liquidez da tinta, pelo trabalho mais manual da pintura. Mas as coisas foram muito naturais, porque eu sempre tive uma relação com um certo meio tecnológico que vem dos computadores, que ter crescido com computadores desde a adolescência, era uma questão pessoal e de familiaridade, como acontece com tantos outros artistas da minha geração. Aliás, cada vez menos deixa de ser uma questão em si. Quando eu comecei a estudar, se tu usavas o computador ou qualquer coisa, era logo uma questão em si a ser falada, a ser discutida, e isso é uma diferença que apesar de tudo, dez anos depois ou mais, se nota que hoje em dia não é automaticamente um assunto. O Matismo Variado é precisamente um trabalho feito praticamente só no scanner, com recurso a um leque de texturas que eu fui construindo, com recortes, com rasgões de papel, com o uso da cor, apesar de tudo não é uma coisa tão recorrente assim, no conjunto do meu trabalho, e com uma série de artifícios técnicos, que depois foram sendo gerados no Photoshop, e que constroem imagens, constroem uma espécie de caracteres, e que depois se formam uma espécie de caracteres com os rasgões de papel, e interessa-me essa ideia de uma linguagem, que é variada, mas que não corresponde a um som identificável, e daí o motismo, mas que tem uma expressividade, que vem das texturas e de um trabalho em camadas, e que tem muito a ver com, lá está a lógica do Photoshop e da pintura. Pois, a tecnologia talvez seja um pouco dessas duas coisas, tanto instrumento, como a possibilidade de abrir um entendimento de muitas coisas. Sempre teve muito próximos artistas, talvez como técnica, não tanto como tecnologia, como esse horizonte de quase existencial, que agora existe, uma espécie de superação do humano, que a tecnologia veio trazer, mas eu não estou assim tão próximo desse tipo de ideias, desse tipo de horizontes. Sou mais, talvez mais cético, interessa-me mais usar apenas os meios, que todo esse mundo acaba por dar e por massificar, e eu encontro-me nessa massificação, e não na primeira linha de uso desses meios, como os estúdios de produção, as grandes indústrias, esses sim estão na primeira linha, e estão noutro tipo de posicionamento. E não acho que isso aconteça nas artes visuais, nas artes plásticas, estamos num lugar um pouco deslocado em relação a tudo isso. O diagrama e deslize veio porque uma vez estava a ver diagramas de tricô, e achei piada toda aquela esquematização, e às grelhas que eles usavam, e aos símbolos, e apresentei-me pegar um bocadinho nessa gramática, e distorcer, liquidificar aquilo, a um ponto também quase desconfortável para o próprio material que estava a ser usado, para a própria ortogonalidade que era usada, e mesmo as partes a negro, como se estivessem fora da imagem, fora do quadro pictórico, invadissem o retângulo, e criassem ali uma ideia liquidificada e náutica, no meio daquilo. Quando me interesso por esta ou aquela imagem, tento não definir muito bem porque é que ela me interessa. Tento que isso depois se manifeste ou não nas transformações que eu possa fazer, porque normalmente há sempre uma transformação. Falando um bocado dessa intervenção na imagem, dando o exemplo, por exemplo, de uma série como os Mixers, em que eu peguei em imagens de mesas de mistura, imagens de produto, que as próprias marcas têm para mostrar um produto, imagens aborrecidas das mesas com uma série de botões e que não têm propriamente um significado enquanto imagem, então só mostrar um produto. Mas aquilo pareceu um material perfeito para poder distorcer, num sentido quase de uma materialização sonora, e distorcer de uma forma curvilínea e de uma forma que desafiasse um pouco a perspectiva tão bidimensional daquelas imagens. No fundo, essas imagens interessavam-me precisamente por serem tão aborrecidas, tão ortogonais, tão bidimensionais, porque aí passavam a ser um material perfeito para eu poder imprimir significado naquilo, imprimir um gesto que, apesar de não ser visível em separado, é um gesto de conjunto e de manipulação do quadro pictórico, digamos assim. Eu sou o mais convencional possível. Eu uso o Photoshop e um pouco mais. Já até cheguei a usar ambientes tridimensionais, pré-fabricados para jogos ou para outras coisas. Agora, não estou tão sintonizado com o que se vai fazendo em termos de não me interessa, porque isso esgotar-me-ia a aprendizagem de softwares. Eu não quero me tornar um experto em softwares. Não é bem essa a minha posição. Mas usar o suficiente para me sentir em posse de uma série de possibilidades de criação. Claro que o software, as ferramentas em si, trazem novas possibilidades de pensamento. Tu passas também a pensar com essas ferramentas. Elas começam a fazer parte do teu olhar, quer tu queiras, quer não. O Sidewinder é um fluxo que foi sendo feito durante algum tempo. Aliás, deu lugar a dois livros que contêm as imagens desse fluxo que eu dou o nome de Sidewinder. E que eu diria que já começou em 2013 e que teve um ponto de chegada em 2015, inclusive na realização de uma exposição. e que parte quase sempre de imagens que eu vou fazendo com o telemóvel e que depois manipulo ao extremo no computador. Não tem uma narratividade. Pelo contrário, tem um concretismo visual muito extremo, em alguns casos. Interessa-me baralhar um pouco os automatismos que vêm da fotografia e de objetos reconhecíveis. baralhar esse lado mundano dos objetos, desse reconhecimento, baralhá-los com essa reconfiguração digital e com esse varrimento. Muitas vezes interessa-me também a falha, uma ideia de falha dentro dos softwares. E essa possibilidade como possibilidade expressiva e a abertura de um horizonte que não esteja fechado para um regime simbólico. Ou seja, que não tenha um significado à partida, que seja, que nos ponha num sítio de desconforto. E eu acho que a falha tecnológica é um lugar muito prolifero para isso acontecer. Bom, as Precise Parts, elas partem de uma ideia em que as imagens se apropriam do próprio suporte enquanto, no sentido escultórico. Ou seja, elas são feitas para aqueles recortes de madeira e são impressões feitas diretamente na madeira e que também são pintadas à mão, etc. E o que acontece é que elas ficam num ponto entre o 2D e o 3D. O Solid State Drive já usa mais peças mais escultóricas, apesar de ser também um híbrido entre imagens, entre elementos bidimensionais e tridimensionais. Mas talvez já inclua um tipo de horizonte quase ergonómico, quase de objetos utilitários e que são apropriados, que são pré-fabricados, mas que depois são postos num contexto que os leva para uma desmaterialização, uma virtualização, no sentido quase mesmo de uma realidade virtual, num horizonte não físico que cai sobre eles e que os põe nesse horizonte distópico e frio, um pouco, também. As coisas têm arrestias de uma representação, mas pode realmente não interessar enquanto representação, enquanto ainda vestígio e indício de uma realidade fotográfica, de uma realidade que existiu. Isso talvez não me interesse tanto como a presentificação de um objeto verdadeiramente novo para o mundo. E o desafio é sempre um pouco esse, como acrescentar esse ser novo no mundo, ou pelo menos para mim. Eu tenho que sentir que nunca vi aquilo.